Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a Santin Automotivo, mecânica autorizada Bosch, que trabalha com manutenção completa veicular, atendendo chancherei região. Na mecânica Santin, tem troca de óleo inteligente a granel, com tambor específico para cada tipo de motor, com o objetivo de trazer mais economia e cuidado com o meio ambiente. Na Santin, você também pode trocar os pneus com valor diferenciado do mercado. Conta ainda com equipamentos modernos de última geração, atendendo o mercado mais exigente e com excelência, sem falar que trabalha com todas as marcas e modelos de veículos. Confira agora alguns dos equipamentos disponíveis. Alinhamento 3D, máquina de limpeza de bico, scanner com sistema automatizado Bosch, equipamento para a troca completa de óleo de câmbio automotivo. Todos os serviços prestados por profissionais capacitados e treinados pela Bosch. O objetivo da mecânica Santin é atender sempre bem os seus clientes, utilizando peças de qualidade. Nossos profissionais são todos capacitados, todos com cursos. Somos uma mecânica autorizada a Bosch, prestamos serviços para a chancherei região. Estamos com equipamentos de última geração, sempre para melhor atendê-los. Além de contar com equipamentos de diagnósticos avançados, a Santin consegue prestar o melhor atendimento e serviços da região. E pensando ainda na sua comodidade, a Santin Centro Automotivo tem um site para você ter acesso a todo o histórico de serviços do veículo. Precisou de assistência automotiva ou na hora de revisar o seu veículo, vá até a Santin Centro Automotivo, que tem tudo o que você precisa em peças, produtos, serviços e equipamentos. Está localizada na Rua Ouro Preto, bairro Tonial, em Xancherê. Deixe seu carro nas mãos de quem sabe o que faz.